Aqui na Agraer, você, agricultor familiar, encontra assistência técnica para produzir mais e melhor. Vamos aprender conosco? Nossa extensionista Juvelina vai mostrar como colher o mel e os demais produtos das abelhas. Vamos lá? Para a colheita do mel das abelhas nativas sem ferrão, é necessário que seja retirado a melgueira, lá do meliponário, e seja levado para um ambiente livre de contaminação. O meliponicultor deve ter cuidado em relação à extração. Para isso, é necessário uma higienização das mãos, usarmos máscara e a touca, depois a proteção com luva. São alguns cuidados básicos para a não contaminação do mel. Podemos observar que os potes todos estão lacrados, operculados. Portanto, o mel já está pronto para ser colhido. Nós iremos usar uma peneira de inópolis, um recipiente que pode ser vidro. E aqui nós vamos abrir os potes e virar a melgueira para que o mel escorra e seja peneirado. Então, agora aqui a gente vai retalhar ele. E agora eu vou virar. A colheita do mel deve ser realizada apenas em época de maior floração. Na época do verão, primavera, a época que tenha entrada de alimento para as abelhas. Esse é o período da colheita. Depois disso, não se deve colher mel, porque o mel coletado pelas abelhas é para a alimentação da colônia. E se nós retirarmos a colônia, acaba morrendo. Porque o mel a gente retira apenas o excesso. Para espécies com potes de mel maiores, podemos utilizar a seringa, que sugamos o mel diretamente do pote e levamos para a envase. Ou abelhas como uruçu, mandaçaias, nós podemos sugar com um sugador elétrico dentro da melgueira. Sabemos que os meios das abelhas nativas, elas têm um teor de umidade acima de 20%. Por isso, há necessidade de desumidificar. Tem várias formas de desumidificar o mel. A mais simples é colocando o mel em um recipiente aberto dentro de uma geladeira frost free. Com o passar do tempo, esse mel vai desumidificando e chega ao teor de umidade recomendado para o envase. Temos que deixar o mel decantar por 48 horas e só depois realizarmos o envase. O recomendado são potes esterilizados de vidro. Depois que colocamos o mel no pote, ele deve ser armazenado em geladeira. Curta a Agraer nas redes sociais e procure um dos nossos escritórios em todos os municípios do estado para ter acesso à nossa assistência técnica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto